Tentou a jogada ali com o Bernardo, conseguiu o passo para o Chiesa, boa jogada, Chiesa bateu forte! GOOOOOOOL! O do Cruzeiro! Passou o Alex, bola pra ele. Vem o Magalhães na marcação, o Alex de fora! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Alex! Toque de cabeça, o Anderson. O Camilo chegou, perdeu a bola, o Anderson! GOOOOOOOL! O Anderson para o Democrata! Olha o time do Democrata, Selinho! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Selinho para o Democrata!